Muito bem, Central das Eleições, estamos de volta e agora nós vamos falar sobre Xereder. Está aqui conosco o Sr. Lauro Tomczak, que é prefeito e é candidato à reeleição. Natural de Guaramirim, ensino superior completo, coligação Rumo Certo, candidato à reeleição PP e União Brasil. Estarão comigo aqui na entrevista o jornalista Gustavo Luzani e o jornalista Moacir de Camargo. Prefeito Lauro, obrigado pela sua presença aqui. O seu tempo começa a contar a partir de agora 20 minutos. Eu vou lhe fazer a primeira pergunta aqui, Sr. Lauro. Por que o senhor quer ser prefeito novamente de Xereder? Boa tarde, Jailson. Boa tarde, Moacir. Quero dizer assim, primeiramente, agradecer essa oportunidade e quero também cumprimentar a todos os ouvintes da 105. Isso aqui é uma democracia, primeiramente. E respondendo a sua pergunta, o porquê? Esse período que eu acabei assumindo desde o ano passado, porque eu era vice-prefeito, Jailson, e, em virtude dessas situações, acabei assumindo a prefeitura. E eu vi, nesse pouco período de tempo, a necessidade de mudar o modo político. Porque eu venho de um privado e para o setor público. Aí eu vi a necessidade de se mudar, porque eu faço, eu administro o município de Xereder hoje como uma empresa. E não pura política, vamos dizer assim. A gente precisa da política, com certeza, mas, necessariamente, para você fazer uma boa gestão, nada melhor do que você ter uma visão como empresarial. Então, desta forma, eu vi essa oportunidade. Então, eu busquei também essa preocupação de ter também um vice muito importante, também um vice, mediante os fatos que ocorreram, eu vi a necessidade também de a gente, como um vice, é importante na política. É só atualizar a informação, quem é o seu candidato a vice? Oscar Luciano. Partido que ele é? Do União Brasil. Perfeito, só para confirmar. Isso. Continue, desculpe. Então, nesse período, eu acabei, nessas dificuldades também, acabei adquirindo mais formação, um amadurecimento, eu vejo que a gente aprende nas dificuldades, né? Aí eu vejo hoje como um candidato preparado para dar continuidade aos trabalhos nos segmentos que eu já venho exercendo. Então, eu vendo toda a situação, eu estou me colocando à disposição para que o município de Xereda e região, que possam, no dia 6 de outubro, sair das vossas casas e voltar no 11, no Lauro e no Oscar, tendo essa oportunidade, que eu estou há mais de 40 anos no município de Xereda, trabalhando atrás de um balcão de farmácia, né? Prestando um bom serviço, sempre se colocando no lugar do cliente. E na vida pública, não é diferente. Eu sempre atendo o munícipe, se colocando no lugar dele. Então, desta forma, estou trabalhando junto com a minha equipe, dando o meu melhor, sabe? Então, eu vejo toda essa necessidade. Hoje, também, eu tenho o meu caminho preparado. Vamos dizer, o meu barco está pronto, que é somente, com a vitória, você sentar nele, pegar o remo e dar segmento, onde que eu tenho comigo que a gente nunca deve, jamais na vida, trocar o certo pelo duvidoso. Então, eu vejo aí que eu, nesse meu conhecimento, que, caso eu não venha a ganhar, o meu município, politicamente, ele venha a perder com isso, por causa do planejamento, pelo histórico que eu vejo hoje, porque as sementes, os projetos que eu tenho plantado, tanto na esfera estadual e federal, então, todas essas sementes, todos esses projetos, se eu não for eleito, eles vão se pegar todos esses documentos, e se vai tudo para um lixo, e se começa todo, novamente, aquele segmento. Então, eu, percebendo essa situação, eu vi, então, a importância de dar continuidade para o meu município lá. Bem, Lauro Tomozak, obrigado pela sua presença. O senhor falou sobre experiência, nós temos uma lista de questionamentos que faremos ao senhor, sobre experiência, o senhor pode falar um pouquinho mais sobre as suas experiências? Principalmente a minha experiência, uma das maiores delas é a prioridade, é a saúde. Por que eu digo isso? Porque eu estou há mais de 40 anos na saúde. Então, como eu estive esses 40 anos atrás do bocão de farmácia, ouvindo os relatos, as queixas, no dia a dia, de médico, atendimento, exames, remédio, e, sim, faltando isso aí, então, a saúde, para mim, é primordial. Então, essa é uma das maiores experiências que eu tenho no meu legado da minha vida. O que o senhor considera mais importante para o município? Hoje, acabei de falar, o mais importante para o município é a saúde. A saúde é primordial. Então, quanto isso, tanto é que, ano passado, quando eu assumi, foi numa situação muito precária financeiramente. Foi um ponto que, naquele instante, o equilíbrio do, vamos supor, do dinheiro do caixa e com o que as despesas, eu estava com o caixa comprometido com as despesas. Então, eu não tive muito o que avançar ano passado. Fim de ano, ali, começando para novembro, dezembro, então, começou a se melhorar um pouco a arrecadação. Este ano, então, já deu para... Eu acabei contratando seis profissionais na parte da saúde, certo? Pediatra foi um deles, que era o mais requisito, porque nós estávamos praticamente quase há dez anos sem um médico pediatra no nosso município. Então, busquei um pediatra. Ginecologista, a mesma coisa. Cardiologista, também. Um médico, até para atender os colonos, veterinário, cachorros, animais, nesse sentido, também. Um médico psiquiatra, que atende no CAPES também. Ou seja, atendi, este ano, seis profissionais com melhoramento na arrecadação. Desde que nós iniciamos a gestão, junto com a pessoa do Sr. Felipe, nós assumimos com seis profissionais na parte da saúde. Hoje, estamos com dezesseis profissionais na área da saúde. Então, a gente vem buscando cada vez mais melhoramento, incentivo, ampliação de postos de saúde. Isso está contemplado no seu plano de governo, então, a partir de agora? Sim, também está. A saúde é primordial. Não vou deixar Jair o seu... Digamos que esse aí é o principal tema do seu novo plano de governo, ou tem algum outro que é mais importante do que esse, na sua opinião? Além da saúde, Jair Wilson, eu tenho também a educação. A educação, desde que nós assumimos, Jair Wilson, a gente revitalizou todas as escolas e todas elas tiveram ampliação, desde salas de aulas, biblioteca, lousas digitais. No meu plano de governo, a lousa digital vai ser também dada uma primordial... E também parte de informática, salas, parte de informática também, na educação. O senhor falou saúde, falou educação... E também assistência social. Assistência social também é primordial, né? A gente também revitalizou ali, contratou pessoas adequadas na assistência social. e estamos também reivindicando um espaço também adequado para assistência social, principalmente ali da... Agora me deu... O CAPS, principalmente do CAPS, a gente quer construir um espaço adequado para... Vamos dizer assim, para tudo você tem que ter um espaço apto para poder atender a mais a população. O CAPS é um deles também que a gente está para adquirir e para construir. E na área de planejamento e urbanismo, quais os seus planos? Do urbanismo, o que mais... O que pesa mais, nós estamos hoje somente com uma rua lá, que é a área central, que é a Marichó Castelo Branco. Onde é que esta rua já vem bastante com dificuldade. Hoje eu já venho revitalizando a Marichó Castelo Branco. Caso vocês forem para Xeredo, vocês já vão ver esse investimento, essa melhoria ali. Onde estou aproveitando, trazendo a canalização de água pela calçada, botando o pêive. Porque eu deparei, Moacir, que nós estávamos aí tendo uma perca. Dá para se fazer em terremendo entre 700 e 800 metros de asfalto ano. Deixando que poderiam fazer obras novas e se gastando em reparos. Daí estou trazendo água, estou tirando da área central, trazendo nas laterais. Com isso também, no momento, vai um pouco mais de cano, mas depois lá na frente se paga. E se acaso falta água, também vai amenizar isso dali. E tem uma avenida ali, a Avenida dos Imigrantes, que está paralelo à Marichal. Então, essa é uma das avenidas primordial. Ela está orçada lá, mais ou menos, num valor de investimento de 18 milhões. Onde que é um valor bastante expressivo, a município de Xereda. Onde que eu tenho pleiteado, junto com os deputados, nossos representantes da nossa região. Em três valores, vamos supor. Cinco, cinco, cinco cada um. Então, para facilitar, ficar um pouco mais fácil para você buscar esse recurso. Então, assim eleito for, eu vou atrás desse recurso. E vai ser um pouco mais fácil para adquirir isso. Então, a parte urbana está também no nosso plano de governo. Então, essa avenida é primordial para o nosso município. É um desenvolvimento, crescimento e assim ser. Ainda permanecendo nessa questão de obras, o que mais que o seu plano de governo contempla na questão de obras para o município de Xereda? Bom, uma delas, assim que vai, nós vamos sanar, que foi muito solicitado, foi ali a rua Rio de Janeiro. Que tem aquele trecho a quase mil metros, quase um quilômetro, que divisa com Xerederum, com Guaramirim. Então, recentemente, falando com o prefeito Oswaldo, de vigília de Guaramirim, num encontro desses lá em Brasília, onde a gente vem pleiteando em muito sobre esse trajeto, porque ali se trafega. É a entrada e a saída do município. Ali entra mão de obra, matéria-prima, sendo muitas pessoas assim. Então, esse trajeto ali estava sendo muito solicitado pelo nosso munícipe. Desta forma, falando com o senhor Oswaldo, então, ele, ouvindo eu, agora já iniciaram, me parece que esse trabalho ali, na rua Rio de Janeiro, até, imagino, até final de outubro, talvez esse trajeto vai estar executado. Isso também já estava no nosso plano de governo anterior. Candidato Lauro Tomzak, na agricultura, quais as propostas que o senhor tem para desenvolvimento da atividade rural, especialmente para manter as famílias na agricultura familiar, por exemplo? Boa pergunta. Agricultura, o nosso agricultor é primordial. Sem alimento, nós não somos nada. Então, essas pessoas, essas famílias, são muito responsáveis pelo nosso sustento, o nosso dia a dia, para botar no nosso alimento, na nossa mesa. Então, o que a gente vem fazendo? A gente vem auxiliando, em busca de calcário, para eles terem a adubação, principalmente em Bananal. A gente vem auxiliando, foi feito um projeto em lei, para eles terem direito de 5 até 10 cargas de macadamia, para levar, para ele ter essa acessibilidade mais fácil no trajeto, para ele ir até a sua roça, de chegar no local de trabalho, para ter esse incentivo. E também, a gente constantemente oferece cursos, palestras, para essas senhoras também ali, eles fazerem também os seus doces, bolo, cuca, tudo que a gente pode fazer também, hortaliças. A gente vem em busca, em orientações, junto com o... Tem o médico veterinário, que eu falei antes, que a gente contratou, que é um veterinário. A gente estava precário para o colono nisso ali, para auxiliar ele, né? Então, a gente contratou justamente para isso, onde que ele possa tirar as dúvidas dele, para auxiliar a orientação, em termos, quando precisa, nesse atendimento ali, né? E agora, falando sobre o meio ambiente, candidato, quais as suas ideias para o meio ambiente em Xereder? Meio ambiente, a gente sempre tem, eu sou muito em trabalhar em cima de prevenção. Então, você tem que sempre fazer planos, projetos, para você prevenir, antes que aconteça alguma coisa. Então, temos lá, do ambiente, o senhor que trabalha conosco lá, o nome do secretário da Defesa Civil, o Bruno, desculpa aí, deu um branco aí. Nós temos lá da Defesa Civil, o Bruno, onde eu venho constantemente em conversa com ele, para ele tomar esse cuidado, fazer todo o levantamento, rodear todo o município de Xereder, para a gente não deixar também construções das pessoas, fazer em casas, em lugares impróprios, para trabalhar em cima de prevenção. Também, as valas, manter as valas também limpas, desobstruídas, com capim, barro, lodo, tudo o que tenha, para que manter caso, talvez, a gente não quer, né? A gente almeja que realmente não ocorra nenhuma chuva, mas a gente, quando talvez, quanto à natureza, não tem como a gente se prevenir, né? Água, vento, natureza, não tem, né? Então, eu sou muito trabalhador, então, eu cobro muito em cima disso. Eu falo com o secretário, ele já tem todo esse estudo, está mapeado, lá no nosso município, os pontos mais críticos, onde também vai ser colocado uma régua, também no rio, para ter essa medição, essa ferição, para a gente ter esse controle também, caso um dia tenha necessidade. E, desta forma, a gente vai tendo esse controle e fazendo esse trabalho. Muito bem, a gente vai agora, Candato, a gente vai falar agora sobre esgoto e também o abastecimento de água e lixo. Seu plano de governo prevê algo nesse sentido aí, Candato Lauro? Sim, Jair, com certeza, né? O esgoto, a gente tem aqui até, vamos falar aqui, aproveitando essa oportunidade, que nem Jaraguá do Sul é exemplo em tratamento do esgoto, certo? Até se está havendo um investimento super elevado aqui na região do Zanote Elástico, ali para baixo de Jaraguá do Sul. Então, é um exemplo para nós e vamos dizer para toda Santa Catarina, Jaraguá do Sul está de parabéns, tratamento do esgoto, né? E o município de Xeredra, é lógico, não é por menos que a gente tenha essa preocupação, porque nós mesmos somos responsáveis pelo nosso lixo, pelo cuidado do ambiente. Então, nós mesmos, cada ser humano é responsável pelo seu lixo. Então, em Xeredra, hoje nós estamos já praticamente em 60%, 70% do esgoto filtro e fossa implantado no nosso município. Então, já é um bom caminho, né? É um bom caminho, porque a gente, todas as construções, a gente não libera um alvará de construção sem essa exigência. A gente faz isso aí, faz esse acompanhamento, não dá ligação, vai o profissional lá, ele não pode fechar lá uma fossa e filtro sem estar um profissional junto acompanhando. Isso a gente tem feito. E é lógico que, em cima disso, já temos um planejamento para um dia tratar o nosso esgoto. Isso é óbvio que a gente tem que fazer. Na época, a gente já entrou em contato, visitou a Samai aqui de Jaraguá do Sul, para ver, talvez, interligar, às vezes, conectar, Xeredra, atravessando o rio, conectar ali com Santa Luzia, que vem com São João, conectar o cano e pagar, às vezes, para Jaraguá do Sul tratar nesse tanque. Mas, até isso, tem que ver a legalidade disso, os direitos autorais disso. Mas, enquanto que, de repente, o plano A, às vezes, não der certo, nós temos que ir para um plano B, que é o nosso. Então, é lógico, nesse sentido, a gente já está trabalhando em cima disso, fazendo um estudo, onde que nós temos que, primeiramente, fazer uma captação de tratamento. Daí, dessa forma, o que vai ser? Daí, o caminhão, especificamente, vai lá, recolhe lá da filtro de fossa ali e leva lá para tratar. É lógico que, em cima disso, tem que se ver um local adaptado, adequado, estudado, ver longe de tudo, né? Bem, meio que retirado, tem que fazer esse levantamento com todo o carinho, porque esgoto, quando se fala, é interessante, quando se fala em esgoto, geralmente, as pessoas já entram em pano, ah, cheiro, isso, o que vai dar, não sei o quê. Só que, hoje em dia, com a tecnologia que se tem hoje em dia, entende? Então, não fica cheiro nenhum, mesmo, lógico, necessariamente, não vai ser construído em próximo de residências. A gente vai ter um estudo, vai se estudar ambiental, vai se pegar os profissionais e vai ser feito um estudo onde você instalar esse tanque, esse reservatório. Então, não vai ser feito em qualquer lugar. Então, dessa forma, está tendo essa preocupação na nossa gestão, com o nosso esgoto e é assim, que é assim que esse dinheiro, esse tanque está projetado mais ou menos em 35 milhões, já está protocolado lá no TAC, lá no governo, e é assim que, na medida do possível, que vai ganhando esses recursos e a gente vai começar a dar uma ênfase nisso aí, moça. Cruzado, o senhor mencionou a defesa civil. O seu plano de governo tem previsão de investimentos e ações da defesa civil? Sim, primeiramente, como eu falei, trabalhar em cima de prevenção. A gente também está em busca também de recursos, porque você também tem que, na defesa civil, se planejar equipamentos também, caros, equipamentos para caso precisar, a defesa civil, uma instalação, um sistema adequado para aquele profissional poder também ter ali registro naquele momento, caso um dia ocorra. A gente precisa também estudar em cima, se caso precisar, locais, aonde acolher o munícipe, de repente. Ah, deu uma casa, vamos levar para onde esse morador? Qual é o local? Então, a gente, tudo isso já tem meio que mapeado, a gente tem que estar meio que projetado. E, cada vez mais, você trabalhar em cima disso, em locais adaptados, para caso um dia tenha necessidade, para poder, numa situação dessa, que a gente possa acolher o nosso munícipe da melhor forma possível. E sobre o transporte público, tem investimentos previstos? O transporte público é uma situação que, o que aconteceu? Muitos anos, uns anos atrás, é bom, às vezes, a gente nem mencionar o que aconteceu uns anos atrás. Vamos falar ali a realidade. Quando surgiu o Covid, chamei o responsável da aviação Canarim, o proprietário lá no meu gabinete, e relatando para ele a necessidade da modalidade de poder voltar, porque o que aconteceu? Na época, se parou, se parou praticamente, Canarim praticamente quase que faliu, vamos falar bem a verdade. Na época, por quê? As pessoas começaram a buscar alternativa, vã, vizinho, caro, para seus trabalhos. E aonde que isso ficou? As pessoas buscando alternativa. Quando esse vírus começou a ir embora, começou a ceder, então, a aviação Canarim começou, nesse fluxo, começou a atender novamente. Só que ele começou aos poucos, gradativo. Então, falando com eles, com o responsável, este ano já teve cinco horários de melhoramento, de vias de atendimento para o nosso munícipe. E é lógico que... Cuidado, eu vou lhe interromper, porque nós estamos com 19 minutos e 30, e o tempo aqui é 20, é extremamente objetivo, então, o senhor tem os últimos 30 segundos para fazer seus destaques finais, aí, para a gente poder fechar aqui. Já isso, então. Mais uma vez, então, muito obrigado. Eu venho aqui, humildemente, pedir a todos os munícipes de Xeredas, e a região, porque muitos que moram na região votam em Xeredas. Então, em meu nome, Lauro, em nome do Oscar, meu vice, para o dia 6 de outubro, eu vou ficar muito feliz, se você, munícipe, você que vota, se você quer uma Xereda melhor, uma Xereda que não possa parar, que esses trabalhos continuem, que não fiquem nas gavetas, que não vá para os lixos. Então, meu muito obrigado, vote em 11, 6 de outubro, Lauro e Oscar. Muito obrigado, candidato Lauro, obrigado ao Gustavo Amacir também, essa é a nossa Central das Eleições, Rádio 105, Rádio Jaraguai, Jovem Pan, você vai acompanhando e segue acompanhando aqui as entrevistas no YouTube, nos canais do YouTube, e também nas nossas mídias digitais, nas mídias sociais, com os candidatos de toda a região. e aí, e aí, e aí, e aí,